Bem-vindos ao Bulldog Nerd! Vamos conferir agora os games mais aguardados para o mês de outubro, então fica ligado aí! Bom galera, já se inscreve aqui no canal do Bulldog Nerd e dá um like nesse vídeo para dar uma força aqui para o canal, hein? E já no dia 1º de outubro tem o lançamento de Call of Duty Mobile para iOS e Android. Bom, e o game chega agora para competir com Free Fire, PUBG Mobile e outros games mobile que estão fazendo sucesso e o jogo inclui alguns mapas clássicos da franquia. Vários modos que a galera já curte, como o Team Deathmatch e o modo Battle Royale projetado especialmente para celular. Bom, e no dia 4º de outubro tem o lançamento do Ghost Recon Breakpoint para Playstation 4, Xbox One, PC e em novembro vai sair uma versão para o Google Stadia. Bom, e aqui a gente vai controlar um soldado que depois de um acidente fica ali sozinho num arquipélago numa área hostil, né? A gente vai ter que enfrentar os Lobos, que é uma antiga unidade militar dos Estados Unidos que se rebelou. E essa unidade, ela é chefiada pelo nosso antigo irmão de armas, o Coronel Walker. A gente já conferiu a alfa técnica e tem vídeo da beta aqui no canal. E pelo que deu para ver, até agora a jogabilidade está bem boa. Dá para adaptar as táticas ao nosso estilo de jogo, né? Então dá para usar a furtividade, meio naquela pegada Metal Gear, ou partir para cima metralhano geral, né? Bom, e no dia 8º de outubro tem o lançamento de Atlas para Xbox One e para PC. Na verdade, a versão para PC, ela já está disponível em acesso antecipado. Bom, e esse é um game de piratas, então a gente logo lembra, né, do Sea of Thieves, mas aqui a gente tem uma pegada um pouco mais realista, né? Pelo que deu para ver, até agora parece meio uma mistura do Sea of Thieves com Conan Exiles e Green Hell, né? Eu confesso que eu não me animei muito pelo que eu vi da jogabilidade dos gráficos até agora, mas vale ficar de olho quando o game sair para Xbox One agora no dia 8, né? Bom, e nesse dia também tem o lançamento do Concrete Genie para PlayStation 4 e PlayStation VR. Bom, e esse é um game exclusivo que tem uma proposta bem interessante, né? Mostra que um adolescente que sofre bullying, ele usa a arte como escape, né? Então ele encontra um dia lá um pincel mágico que permite que ele crie obras de arte nos muros da cidade. O visual do game, ele está bem bonito, agora eu fiquei curioso para conferir a jogabilidade, né? E no dia 8 de outubro, a gente tem o lançamento de Yooka-Laylee and the Impossible Lair para PlayStation 4, Xbox One, Switch e PC. E esse é um game de plataforma, naquele estilo 2,5D, né? E assim como o primeiro Yooka-Laylee, aqui a gente vai controlar o camaleão Yooka e a morcega Laylee, numa aventura que lembra bastante o Little Big Planet, né? Olha, o game parece ser bem legalzinha, sei que a Gabi já está de olho nesse jogo aqui, né? Bom, e no dia 11 de outubro vai sair o game de corrida Grid. Sai para PlayStation 4, Xbox One, PC e em novembro deve sair uma versão também para o Stadia. Bom, esse é um novo game de corrida da Cold Masters, né? E eu costumo curtir bastante essa franquia, né? E esse game, ele parece ter uma pegada bem arcade, o que também me agrada bastante, né? E o visual também está parecendo bem caprichado. E no dia 15 de outubro vai sair o Children of Morta para PlayStation 4, Xbox One, Switch e PC. E esse aqui é um RPG de ação, com visual ali bem retrô. E o game, ele promete uma história profunda, né? Aqui a gente joga com um grupo de companheiros e o diferencial é que eles são da mesma família, né? Então as mecânicas e a história são bastante focados nisso, né? E a gente já teve a oportunidade de conferir a beta, então já tem vídeo de gameplay aqui no canal. E no dia 18 de outubro vai sair o Ring Fit Adventure, que é um exclusivo de Nintendo Switch. E o legal da Nintendo é que ela está sempre procurando inovar no hardware, trazendo ali acessórios novos e tal. E nesse mês vai rolar o lançamento do game Ring Fit Adventure, que inclui agora um novo controle circular, que é o Ring Con. No game a gente vai explorar atividades diferentes ali, fazendo exercícios físicos na vida real, né? E a gente vai ter que usar os braços, as pernas, o abdômen para correr, remar e atacar no game, né? E o conceito ele lembra bastante do game Wii Fit e de outros jogos nesse estilo, né? Então é sempre uma boa notícia para quem quer incluir uma atividade física na rotina e ao mesmo tempo ali ainda jogar um videogame. E no dia 25 de outubro a gente tem o lançamento do Call of Duty Modern Warfare, que é um lançamento bem esperado. Vai sair para Playstation 4, Xbox One e PC. E a gente já conferiu a beta do game, então já tem vídeo de gameplay aqui no canal. E eu estou animado demais com esse novo COD pela proposta de guerra atual, que é um formato que eu curto demais, né? E o game ele vai ter, além da campanha, o modo Gunfight, que é aquele 2 contra 2. O tradicional 6 contra 6 e um modo com mais gente, além de vários ajustes de jogabilidade, né? E a novidade dessa vez é que a gente vai ter crossplay entre as plataformas aqui já no lançamento, né? E nesse dia também tem o lançamento do Medieval para Playstation 4. E esse é um remake de um clássico de Playstation 1, né? E ele é um jogo de ação e aventura que saiu lá em 98, né? Eu não sei se tinha muita gente esperando um remake desse jogo, né? Mas de qualquer forma é sempre legal ver um clássico voltando agora para a geração atual, né? Bom, e outro lançamento que tem nesse dia é o The Outer Worlds para Playstation 4, Xbox One e PC. E esse é um game todo em primeira pessoa e ele tem um foco grande nas escolhas que a gente faz e no impacto dessas escolhas na história. E pelo que deu para ver, a gente vai controlar um personagem que visita uma colônia em um lugar bem distante da galáxia que é controlado por várias corporações, né? E o game ele tem uma pegada meio Fallout, então eu fiquei curioso para ver como é que vai ser esse jogo aqui, né? Bom, já no último dia do mês, dia 31 de outubro, tem o lançamento do Luigi's Mansion para a Nintendo Switch. E a Nintendo escolheu bem o dia do Halloween para lançar esse novo Luigi's Mansion, né? E pelo que deu para ver nos vídeos de gameplay que eles liberaram até agora, a gente vai ter algumas mecânicas novas, né? Incluindo o Gooid, né? Que é um Luigi de ectoplasma. E o jogo ele tem suporte para multiplayer com até 4 jogadores ao mesmo tempo, né? Eu achei bem da hora isso. E nesse dia, o último game que a gente separou aqui nessa lista é o Moons of Madness, que vai sair para Playstation 4, Xbox One e PC. E aqui é outro game que chega no Halloween, né? E esse aqui tem um clima sinistro, né? O jogo ele é todo ambientado numa base em Marte e a gente controla um técnico dessa base, né? Mas tem alguma coisa muito estranha ali acontecendo. A gente não tem muitas informações, então vai ter que investigar para saber o que está rolando. Parece ser daqueles jogos angustiantes. E aí, galera, o que vocês acharam dessa lista de games que a gente mais está aguardando agora para o mês de outubro? Comentem aqui embaixo para a gente saber a opinião de vocês, o que vocês acham desses games aqui. E não deixem de dar um like nesse vídeo para dar uma força aqui para o canal, né? E também não deixem de conferir as nossas lives, que rolam sempre em segundas, terças, quintas e sextas, às oito e meia da noite. E até a próxima!